No rosto não tem arregor, e plantão tem dor Titi é só aqui, a noite é o meia-dor É o rosto Arravel, pode rote do rosto Arravel, pode rote do rosto Portando, portando futebol Aqui no baile do rei, pode ver que nós está E avisa pros polícia, se entra vai ter o tal do Na boca do rosto, só bandido, só bandido, só bandido Vinte e dois Nós tá pronto e preparado pra explodir o papeirão Vai deslizando com o púzio na mão 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 O DIT, o DIT te falou, não tem operação Dia a dia, até no rosto, nós explode o batalhão É o rosto No rosto não tem arregor, e plantão tem dor Titi é só aqui, a noite é o meia-dor É o rosto É o rosto Pode, 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 pode Portando, portando futebol Aqui no baile do rei, pode ver que nós está E avisa pros polícia, se entra vai ter o tal do Na boca do rosto, só bandido, só bandido, só bandido Vinte e dois Só bandido, vinte e dois Nós tá pronto e preparado pra explodir o papeirão Vai deslizando com o púzio na mão 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 O DIT, o DIT te falou, não tem operação Dia a dia, até no rosto, nós explode o batalhão É o rosto